Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Que bom que você está aí, eu peço para você não sair daí, eu volto daqui a pouquinho. Hoje nós temos um assunto importante, Jeremias 33. Muita benção para a tua casa, para a tua vida. Eu volto já. Palavra das Quinze já está no ar. Eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando do amor de Deus. Falando que Deus transforma, falando que Deus liberta, falando que Deus cura, falando que Deus visita, falando que Deus não abandona, falando que Deus não esquece, falando que Deus estende as mãos e tira pessoas do calabouço, tira pessoas daqueles lugares que vem o momento do que a gente não quer sair, sabe, aquele lugar de aborreço, né, de ficar só, desprezo, tipo caverna. Deus é poderoso e Ele faz este milagre. Deus tira a pessoa lá do fundo do poço. É desse Deus que eu prego aqui, todo dia às quinze horas. Está aí a Palavra das Quinze. Jeremias 33, verso de número um, diz assim, a Palavra de Deus. E veio a Palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado ou encarcerado no pátio da guarda. Queridos, eu estou pelo YouTube, você pode deixar aí o seu like. Se você fizer isto, você vai promover o YouTube e ele vai levar esta mensagem para mais longe. Logo, você está cooperando com a evangelização juntamente comigo. Você não precisa fazer muita coisa, é só deixar o seu like aí. Você pode deixar o seu like, apertar o seu sininho, interagir com este vídeo. E se você não é inscrito, claro, se inscreva no canal. Me segue também pelas redes sociais e nós vamos junto levando a Palavra de Deus. A Palavra do Senhor veio a Jeremias quando Jeremias estava encarcerado, ainda encarcerado. E esta Palavra que aparece aqui, dizendo, veio a Palavra de Jeremias a segunda vez, na verdade. A Palavra de Deus está falando a segunda vez, porque no capítulo anterior veio a Palavra de Deus para Jeremias, no capítulo de número 32. Mas também veio a Palavra de Deus no capítulo 31 para Jeremias. Veio a Palavra de Deus no capítulo 30 de Jeremias também. E Jeremias se encontra em uma prisão. Jeremias é o profeta. Jeremias está preso. Mas eu venho aqui iniciar esta palavra, aqui de introdução, para te dizer o seguinte. Que não há nenhuma barreira, nenhum impedimento que possa impedir a ação de Deus sobre a vida do teu povo. Não importa a situação que você se encontra, não importa o lugar que você está, não importa a dificuldade que você encontra, não importa o deserto que você está passando, não importa o fundo do poço, o vale que você se encontra, não importa. Deus é poderoso para te visitar e te dar a palavra na pior da situação que você se encontra. Deus, quando ele quer usar, ele usa a pessoa e não importa, não existe nada que pode impedir, como diz o profeta Isaías. Operando ele, ninguém pode impedir. Então, ele vem a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda ou na prisão, dizendo assim. E a palavra de Deus, quando vem, veio a palavra de Deus? A palavra de Deus, quando vem, a palavra de Deus não vem por acaso, a palavra de Deus não vem por causa de impulso, a palavra de Deus não vem por causa do que não tinha, ou seja, como a gente usa a expressão aqui, jogar a conversa fora, não, não é o caso de Deus, não, 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 não. A palavra de Deus vem com uma finalidade, a palavra de Deus vem com um propósito, a palavra de Deus vem com um alerta, a palavra de Deus vem com um aviso. E o que que a palavra de Deus veio dizer a Jeremias nesta ocasião? Assim diz o Senhor que fez isto, que fez todas as coisas, mas aqui o escritor diminuiu e colocou que fez isso. Mas no capítulo 32, ele fala céu, a terra, o monte, os mares. O Senhor que fez isto, o Senhor que forma isto para estabelecer o seu nome é Senhor. Não é governador, não é o prefeito, não é a autoridade máxima da cidade, não, não, o seu nome é Senhor. No capítulo 33, esse verso, eu li verso 1 e verso 2, você encontra a palavra Senhor pelo menos quatro vezes nesses dois versos que eu li. Olha, veio a palavra do Senhor a Jeremias, assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome é o Senhor. Observa o quanto ele está chamando a atenção para dizer quem está no controle de tudo sou eu. Quem está no comando de tudo sou eu. Quem está falando até agora é Deus. Jeremias ainda não disse nada. Jeremias só está ouvindo a palavra de Deus. Quem está falando até agora é Deus. Então, em dois versículos, ele dá ênfase no seu próprio nome. Senhor. E nesta tarde eu venho para te dizer, quem está trabalhando na tua vida é o Senhor. Quem está fazendo na tua casa é o Senhor. Quem está te vendo é o Senhor. Quem está te sustentando é o Senhor. Quem está te confortando é o Senhor. Quem te mantém de pé é o Senhor. Quem vai te levantar é o Senhor. Quem vai virar a tua sorte é o Senhor. É o Senhor que te ama. É o Senhor que te vê. É o Senhor que te cuida de ti. É o Senhor que te apalpa. É o Senhor que te toca. É o Senhor quem te fortalece. É o Senhor quem te dá saúde. É o Senhor quem te dá entusiasmo. É o Senhor que te faz vencer. É o Senhor que te faz saltar muralha. É o Senhor que faz. E nós chegamos no verso de 33. E aí Deus continua falando. E agora ele diz assim. Clama a mim. Eu estou usando ao meio da revista corrigida. Clama a mim. E responder-te-ei. E anunciar-te-ei. Coisas grandes e coisas firmes. E ainda não conheceu. Então, resumindo isso aqui. Nós estamos falando em três versículos de capítulo 33 de Jeremias. Eu disse que nos dois primeiros versículos ele cita Senhor por quatro vezes. Parece até que ele chega se apresentando. Ele diz nada se faz sem o Senhor. Ou nada se faz sobre mim. Então, ele traz Senhor, 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 Senhor. Agora, no 33, ele disse. Clama a mim. Agora, ele faz uma solicitação. Agora, ele coloca na mão de Jeremias, dizendo. A tua vitória depende da sua iniciativa. Você está preparado para iniciar? Iniciar o quê? Iniciar um clamor. Não é uma simples conversa. Não é um simples diálogo. Não, não, não. É um clamor. É algo que vai além. É algo que vai além. É clamar. É gritar. É buscar o Senhor. Ele diz, se você fizer isto, se você clamar, se tem a primeira solicitação, Ele promete para a glória do nome dEle, responder. Então, o que é que eu e você está fazendo? Você já parou para clamar? Ele pede, solicita, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. clama a mim. E Ele faz as promessas. Respondei-te-ei. Anunciei. Anunciei. Anunciei-te-ei. Então, Ele exclama a mim, que é o seu papel. Aleluia. Anunciei-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Então, deixa eu chamar a sua atenção, que eu acho que você não está entendendo. O Senhor está dando uma possibilidade. O Senhor está facilitando as coisas. Aleluia. O Senhor está facilitando. Ele está trazendo de bandeja, colocando perto. É como se tivesse alguém fechado em um lugar, com dificuldade de se mover, para buscar a comida. Ele vem com a bandeja, encosta perto, e diz, coma. Aleluia. Está aí. É seu. É o mesmo que Ele está dizendo aqui. Clama a mim. Ele faz uma solicitação. Clama a mim e respondei-te-ei. Ele promete responder para você. Hoje. Ele está dizendo, clama e eu respondei-te-ei. Eu respondo para você. Coisas grandes. Observa que Ele diz, clama a mim e respondei-te-ei. Coisas. No plural, porque Ele tem muito para colocar nas tuas mãos. No plural, porque Ele quer suprir a sua necessidade e ainda sobrar. Quando Ele fala coisas, Ele diz assim, olha, vai sobrar para você viver do resto. Anuncia-te-ei coisas. E Ele diz coisas, depois Ele ainda explica o que coisas, que são coisas interessantes. Anuncia-te-ei coisas grandes e firmes. Então, promessa, respondei-te-ei. Segundo, anunciar-te-ei. Terceiro, coisas, não são uma, é coisas no plural. Quarto, coisas grandes, que não são pequenas. e são coisas de estabilidade, coisa firme, coisas que não se move, coisa que não se escapa, coisas que não se vai, coisas de estabilidade, firme. Anuncia-te-ei coisas grandes e firmes. Sustentabilidade. É isto que Deus tem para a tua casa, para o teu casamento, para a tua vida, para a tua família, para a tua empresa, para o teu salário, para a tua conta bancária. É isso que Deus tem para a tua vida. É isso que Deus tem para o seu relacionamento. É isso que Deus tem para o seu físico. É coisas grandes e firmes. Deus tem para você. Deus tem alegria para a tua alma. Deus tem realizações para a tua alma. Tenha um tempo de paz chegando na sua casa. Deus está dizendo na tarde desse dia, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Coisas que ainda são inéditas para você. Você ainda não viu. Você ainda não tocou. Você ainda não presenciou. É coisas ocultas. É o que Deus quer fazer para você. Mas Ele está dizendo hoje, clama a mim que respondei-te-ei. Então, deixa eu te perguntar o que você está esperando. A solução para a tua vida está no clamor. A solução para a tua vida está no clamor. A solução para resolver a situação está no clamor. Clama agora. Clama a mim e respondei-te-ei. Anunciai-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Aleluia. E esta é a palavra das 15 para o teu coração. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por os minutos que passaram aqui comigo. Seja Deus louvado pela tua casa. Estarei orando a Deus para que o Senhor cumpra a palavra ministrada na sua vida. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, eu te dou graça, meu Pai, porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Eu apresento a ministração, Senhor, feita aqui. Sobre o teu povo, meu Pai, cumpre esta palavra na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.